É, meus queridos, hoje estamos aqui em mais um vídeo desse jogo que, mano, eu tenho que falar pra vocês que eu tô mega viciado, que eu tô, mano, doidão, loucão, e eu quero, mano, tô ligado, daquele jeitão, e vocês me deram muita dica, e, velho, eu vou rodar uma aqui só, ah, meu inventário tá cheio, legal, bacana e bonito, agora eu não sei se tem como eu vender tudo de uma vez só, mano, poderia, não, eu tenho que vender um por um, mano, mas tudo bem, tudo bem, faz partes aí das nossas vidas, e, bom, meus amigos, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, né, deste anime Fighters, cara, eu tô gostando pra caramba desse jogo, tô curtindo muito, então, mano, você também pode vir me acompanhar nessa missão, inclusive, acho que ele atualizou hoje, tem algumas coisinhas novas, mas eu tô vendendo aqui alguns bonecos, né, mano, que, tipo assim, a gente não usa três, não usa todos, né, mano, deixa eu vender aqui o, o mestre Kami, né, porque, mano, a gente não vai usar, Vegeta também vai de base, vamos vendendo aqui por enquanto, porque, mano, hoje é o tão esperado sonhado dia, é, não, 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 na equipe, a gente vem aqui e equipe, pronto, Hoje é o tão sonhado dia Por que eu estou falando que hoje é o tão sonhado dia Porque hoje, meus caros amigos Hoje nós iremos Para um novo mundo, para uma nova ilha Para um novo lugar, para uma nova casa Então, mano Vocês vão me acompanhar nessa jornada Não tem muito segredo, né E uma coisa que eu fiquei muito feliz Desse jogo, lembra no último vídeo Que eu coloquei todos aqueles códigos Então eu não consegui ficar todo o tempo no servidor E eu falei, mano, eu vou ter que sair Infelizmente faz parte aí da vida, né E o que aconteceu? O tempo ficou pausado, mano Tipo, o tempo continuou ali para mim Então, velho, vocês podem ver que eu ainda tenho 23 de bônus ali Mas agora, nesse momento, eu estou vendendo Aqui, né Os personagens, não é nem tanto para ganhar N, sim, porque está full mesmo Isso aqui eu devia ter feito antes Mas não é fazer o que? A gente não pode vender, tipo, sei lá, selecionar Tudo, então a gente faz assim Vamos lá Cara, deixa eu ver Falta uma galerinha ainda, hein Não, está acabando Está acabando Não, achei que estava acabando Ah, não, está acabando sim Estou vendo o final aqui já Olha, está acabando Não mexe comigo Eu só vou deixar o roxinho Porque ele é mais difícil de encontrar Então não sei se precisa de mais personagens para alguma coisa depois Pois enfim Aqui, céu, pronto E agora, mano, chegou o tão esperado dia O tão sonhado em que eu irei para a nova vila Então, ó Eu clico em Yes 10 mil Entra E Adeus Eu estou agora Onde eu estou? O que é isso? Oh, meu Deus A próxima é 40 mil Eu consigo... Ah, é Naruto Eu estou em Konoha Cara, agora é trezentinho, mano Trezentinho Vamos girar aqui Que eu já quero trocar de personagem Tá, Naruto Naruto Uzubaki Ai, Sasuke-cão Mano, pelo menos um Legendary Se eu pegar um Legendary, eu já paro Ó, Rock Lee Está vindo na ordem Agora vem um Épico Se for para continuar vindo na ordem Vem um Épico agora Não, viu Sasuke Merda Vamos para o próximo Ok Esse é meu Jeituninju Meu nome é Rock Lee Outro comum Caramba, eu queria pegar alguma... Algum... Algum legal, velho Mais um Sasuke-kun Velho, pelo menos um Legendary ou Épico Que eu já... Eu já saio aqui Cara, será que eu não vou ter essa sorte hoje, mano? Está consumindo tudo meus Yen, velho Yen não nasce em árvore não, família Yen e Yen é difícil de conseguir, velho Nossa, está vindo um Rock Lee, mano Vou fazer um Team Full Rock Lee, velho Vou fazer um Team Full Rock Lee Porque é melhor pelo menos o que eu acho, né? Do que... Eu peguei... O Kakashi! Vou girar mais um, mano Aparece no chat primeiro, velho Que gafe, mano Eu estava lendo o chat e tinha aparecido o primeiro, velho Eu queria pegar o raro ali, mano Aí, boa, 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 boa Pronto, pronto Já está... Já estou melhorzinho, mano Ó, Secret Village Nossa, Shine dá... Nossa, ainda tem chance de vir em Shine? Tá Uai Eu acho que aquilo ali é para liberar espaço Não entendi muito bem, mas beleza Vamos aqui, uniquipe, uniquipe, uniquipe A gente coloca aqui por coisa Nós pegamos e equipamos o Kakashi Nossa, aqui ele dá bem mais dano aqui, velho Caramba, vale muito mais a pena usar o pessoal que está aqui E eu vou usar o Rock Lee, mano 4 aqui, ó Nossa, 36 mil para matar o Orochimaru aqui, mano Dá uma segurada, né, velho Nossa, ó Bem mais rápido, velho Vamos lá, deixa eu pegar um moneyzinho aqui Quanto que eu estou ganhando? Estou ganhando um money legal Tá, eu preciso ver de derrotar um... Vou tentar derrotar esse Orochimaru aqui, velho Vamos lá, ó 1k de vida deve ser rapidão, mano Os negócios já estão começando a mudar para mim, tá ligado? Já estou com os ninjas aqui, ó Nossa O... O... O Gara usou o Caixão de Areia O... O Kakashi usou o Shidori E o... Eu acho que o Rock Lee, eu acho que ele usou o Fracão da Folha, mano Acho que não seja... Chega a ser uma Lotus, não, mano Fracão da Folha, olha Chuta para cima Agora eu não sei, estou em dúvida Bom Vamos lá que eu estou terminando de derrotar aqui o Orochimaru Toma Ih, chegou mais gente Aí, assim que é bom Eu acho que o cara acabou de vir para cá, mano Porque ele está de... De Gohan ainda, está com todos os negócios E, velho, faz uma total diferença Tipo, mano Ter os personagens daqui, eles dão bem mais dano, cara Se eu voltar agora, acho que lá para a ilha do Goku, mano O bagulho está louco, velho Mas matar o Orochimaru aqui não está sendo fácil, não, velho Vamos lá 9.000 de vida 7.000 Mano, a vida desce muito rápido Muito rápido Igual um foguete Ok Beleza Derrotado com sucesso Orochimaru Ó, o parou um level só, mano Não foi muita coisa, não Ok Vamos lá, galera Divisão, hein Nossa, tem bastante gente conseguindo Toridoki Parece uma mistura, sei lá, de Todoroki, mano Bom, eu vou fazer assim Vamos ver se eu pelo menos consigo, né Dar aquele tcha-tcha Mano, o Rock Lee e o Kakashi dão bastante dano, velho Olha só, os dois já arrancaram 6k de vida Enquanto o Gara ali está arrancando Nem arrancou metade ainda, velho Se os dois aqui arrebentem Bom, vamos ver como é que vai upar Será que... Não, não Acho que não terminar primeiro não termina, mano Acho que o Gara ainda vai acabar vindo pra cá Nossa, e dá 600 e pouco ali Não sei o que que dá 600 e pouco Acho que é o Shidori do Kakashi, hein Shidorizada É, dá 672 Shidori, mano Bom, estou tentando clicar na velocidade mais rápida possível, né Que é pra gente desenrolar ele, meu parceiro O Gara está quase terminando lá Já vai ficar com 18 mil aqui, o Orochimaru Vai derrotar e... Boa Tá, deixa eu vir aqui pegar as moedinhas 23 mil Ah, agora está o bonde, meu filho Agora o bonde está formado Os três, os três nove guerreiros Cara, milinho de vida Desce muito rápido O problema é que o Orochimaru Ele tem muita vida Tipo, muita, muita, muita E eu nem sei onde está o boss final, mano Então eu acho que também Se eu ficar aqui meia hora Eu não derroto o boss final Porque esse aí deve ter vida, hein Eu não acho que deva ser o Orochimaru, mano Acho que o boss final deve ser outro Vai lá, 5k de vida Quero derrotar sozinho Porque parece que quando eu derroto sozinho Dá mais XP, mano Ó, dale O Kakashi não pô, mano Também Ah, não, não, não Sai de perto, sai de perto Caramba, está com Ah, o Jotaro? Aí, level 3 Ah, é o Madara, mano Vou tentar derrotar o Madara, mano Quer ajuda? Vamos matar o Madara Eu não sou bobo nem nada Nossa, dei maior volta, mano Estou chegando, Madara Quanto de vida ele tem? Nossa, 150 mil, velho Nossa, eu preciso dar dano Ó, mas já foi Eu já estou mais ajudante Tá, pega Nossa, já está com 124 mil, mano Join the group Ué, não sei como é que joga em group não, velho Nossa, eles invocaram Tipo, eles invocam uns demoninhos, mano O que é aquilo? Só sei que o Madara está tomando socão na beija, fi Cara, eu não sabia que eu ia chegar no Naruto aqui já, mano Eles estão level 8 Eu não sei se level 8 ao máximo, eu não sei se, tipo assim Ele que não upou ainda Mas eu, não, não é o Jotaro, não Eu falei que era o Jotaro, mas não é o Jotaro, não Agora eu não sei Eu sei que eles são de Jojo Eu tenho que assistir, né Também Bom, vamos lá Madara quase morto Deixa eu ver ele upou Não, quem upou fui eu, ó Outro Madara Toma, meu nobre guerreiro Só tome ele, Ritones Cara, pior que eu já estou com 37 mil, mano Se eu quiser vazar daqui, eu vazo Tipo, aparentemente subir e passar de ilha Seja o que for, de mundo É muito fácil, mano É só basicamente a gente pegar a grana E picar ali da mula, velho Não tem muito segredo É simples até Vamos, 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 vamos Vamos Tá, 12 mil, 10 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Morreu Nossa, eu já estou, tipo 47 mil, mano Eu já consigo ir para o novo mundo Mas eu não vou agora, não Vamos para o próximo mundo Não É 40k, se não me engano Não, não vou comprar agora, não Vou ficar derrotando aqui Eu nem upei meu Kakashi Meu Kakashi está nível 3, mano Tem o nome de King ainda, mano Eu estava achando que ele é um Um rei das fadas, velho Olha, ele veio me ajudar Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto de ajuda Carregar de BR Eu adorei Mano, deixa eu derrotar esse madarão Que já vai dar uma grana da hora Velho, eu queria, tipo assim Sei lá, tentar pegar um místico ali Ver se eu vou conseguir Se eu não conseguir, mas eu não desisto Ai, ai, cara Eu não peguei um místico ainda O místico Mas, mano, eu já consigo vir aqui E fazer isso aqui Clay Mads Ainda, ó Tem mais aqui Mais 4 mundos Ainda não liberei todos Aqui também Só está faltando o último Pai, até que eu acho Que está com sorte Não sei se isso A gente pode chamar de sorte Pelo menos os meus personagens Estão dando bem mais dano agora O Pai, eles é uma coisa muito boa Só que, tipo assim Eu não sei se é algo que vale a pena Provavelmente o pessoal Os personagens são Do último mapa Do último mundo Eles são os mais fortes Então, tipo Às vezes não compensa Ficar upando esses aqui Mas é legal ter, mano Eu quero ter todos, tá ligado? Um de cada, pelo menos O negócio vai ser louco Aí eu saio ginando tudo Pego e E vural Ó, upei mais uma vez Iha Nossa, estou com 57 mil Tapou Gara Ai, mano, caramba Que da hora, velho Gara level 4 Rock Lee level 4 Kakashi level 3 E, mano, muito fácil Muito rápido Obviamente, né Que com a ajuda dos outros Se não tivesse ajuda Seria bem mais difícil E, mano, agora pelo menos A gente já consegue avançar aí Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Então, se você gostou Se esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso, gente Nós vamos dividir vocês por aqui Forte abraço Até a próxima Tchau Tchau